Fre-Fre, você está brincando, Fre-Fre? Você está brincando de quê, Fre-Fre? Cadê? Vamos bater palminha, Fre-Fre? Vamos bater palminha? Cadê a palminha? Cadê? Cadê? Cadê o Fre-Fre? Ah, mamãejinha, brincando. É, brincando com o meu irmãozinho. Fre-Fre, brincando, 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 brincando. Ai, que delícia, mamãe. Ai, que delícia. Ai, mamãe, de novo, de novo, de novo. Federico está brincando. Você está brincando, meu irmão, com esse bico sujo de milho? Ai, que bico mais sujo, mamãe. Eu comi milho, ninguém vai saber que eu comi milho hoje, né? Ninguém, meu amor. Cadê o pézinho, ô pézinho? Ai, que pé mais lindo, olha. Existe pantufinha mais linda que essa? Hein, Frederico? Uma coisinha. Eu estou perdendo o meu azulzinho, gente, da minha cabecinha. Eu estou perdendo, olha, a minha cabeça, a minha bebeça. Penteia o bebê dele, irmãozinho. Penteia, penteia o bebê-lo. Penteia o bebê-lo. Penteia esse bebê-lo gostoso. Penteia. Ei, olha, eu estou perdendo o jujinho. Mas eu continuo lindo de todo jeito. Porque eu gosto muito de carinho, mamãe. Olha o meu pézinho, olha o meu pézinho. Olha o meu pézinho. Mas eu sou tão lindo, mamãezinha. Tão lindo. Tão bonitinho. Vamos dar tchau para todo mundo? Vamos dar tchau? Tchau, todo mundo. Espera aí, deixa eu dar tchau. Deixa eu dar tchau. Tchau, todo mundo. Eu quero brincar, não quero saber de nada. Tchau, tchau.